Bom, gente, mais um feriado se passou e, infelizmente, nós não temos apenas motivos para comemorar. É claro que a gente gosta quando tem um feriado, sobretudo junto com o final de semana, porque a gente passa mais tempo com nossa família, fica um pouco mais tranquilo, com os nossos amigos também. Só que o que aconteceu nesse último final de semana e nesse feriado na Bahia, infelizmente, apenas comprova que a violência está tomando conta do nosso Estado, que a questão de segurança pública está fora de controle das nossas autoridades. Quando a gente olha aqui para Salvador, homicídios do Porto da Barra até Uruguai. No interior não é diferente, Canarana, Conquista e outras cidades. Não é à toa que a Bahia é líder nacional, primeiro lugar do Brasil em número de homicídios. Enquanto, do ano passado para cá, o número de homicídios no país caiu, na Bahia cresceu. Somente o nosso Estado é responsável por 14% do número de homicídios. E eu pergunto, o que as autoridades estão fazendo? Onde está a atuação mais efetiva em relação à segurança pública? Nós sabemos que hoje as pessoas se sentem inseguras andando na rua, seja nas grandes cidades ou mesmo nos pequenos municípios. Eu que tenho rodado por toda a Bahia, tenho ouvido sempre de prefeitos, de lideranças, dizer o seguinte, olha Neto, aqui na minha cidade, para cobrir o município todo e a zona rural, só tem um policial. Então, isso é um faz de contas. E nós não estamos apenas nessa onda de violência em relação aos homicídios. Se a gente vai ver, por exemplo, sobre as agências bancárias, somente esse ano, 40 agências bancárias já foram atacadas em todo o nosso Estado. Isso é mais do que os episódios que aconteceram em 2019 e 2020 juntos. São muitas coisas, roubo de carro, roubo de apartamento em Salvador e no interior, enfim. São os bandidos tomando conta. A gente precisa de reação imediata. Eu tenho dito que a questão da segurança pública é indelegável. Não adianta procurar responsabilidades em terceiros. Não adianta procurar desculpas. O governador tem que se envolver, tem que encarar o problema e tem que procurar trazer a solução. É isso que a gente deseja para o futuro da Bahia. Um Estado mais seguro. Um Estado onde as pessoas se sintam à vontade para andar na rua. Um Estado onde os bandidos não se criem. Onde os bandidos estejam na cadeia. Ou então se mudem para outro lugar do país.